Você é da sua vida Pra ser melhor assim Se não é mais a fim Eu vejo a saída É difícil ouvir você dizer Que foi então E não sente nada mais por mim Enquanto estamos Que só me contendo Minhas dúvidas ficam sem você Mas eu sei Vai me doer Vai me doer Esqueça que eu tinha Que eu vou liberando Você é da sua vida Vai ser melhor assim Se você não está mais a fim Eu vejo a saída Eu te dou uma coisa Que eu vou te amar Só que eu perdoe Você vai embora Eu vou ficar sozinha Mas o que é que tem Eu sou isso que eu sou hoje O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai me doer Vai me doer Esqueça que eu tinha Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não vejo a saída 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 Se não está mais a fim Eu vejo a saída Eu não 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 vejo a saída Eu vejo a saída O que é isso?